Papá Jaca Todos querem, todos querem ver quantos betas Mas no fundo são pessoas inscretas Recebo o nome de louco Mas o cientista é doido O louco é tão doido que é certo E o certo é tão certo que é louco Música Música Todos querem, todos querem ser bons profetas Mas no fundo são pessoas inscretas Recebo o nome de louco Mas o cientista é doido O louco é tão doido que é certo E o certo é tão certo que é louco Música 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 Música